Olá pessoal, me chamo Osney e faço parte da Equipe Trader. Hoje a gente vai ver um pouquinho o mercado, algumas operações, algumas dicas que a gente vai dar para vocês de como se comportar quando o mercado se movimenta da forma como tem se movimentado. Antes gostaria de convidar todos vocês a participarem do nosso encontro diário que acontece todos os dias às 17h30. Pessoal, é só acessar o nosso site www.equipetrader.com.br clicar aqui no menu encontro diário de análise técnica, não há curso, qualquer um pode participar. Lá então nós discutimos as operações que eu irei fazer nos próximos dias. Claro que não são operações que nós indicamos para que vocês façam, mas são as operações que eu faço. Então, claro, siga quem quiser, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui com Petrobras, porque nós vimos uma oportunidade de compra nesses últimos dias, ok? E o papel andou forte nesses últimos dois dias, chegando no nosso primeiro objetivo, na nossa primeira possibilidade de realização parcial de lucro. Então, identificamos aqui, para quem conhece os padrões de candle, identificamos aqui um engolfo de alta, não sei se vocês conseguem perceber, quem conhece o padrão de candle, identificamos aqui no diário, na sexta-feira, um engolfo de alta. E já na mesma sequência ali, no mesmo dia, observando o gráfico semanal, nós visualizamos então um martelo, ok? Então decidimos fazer uma operação, com pouco capital sim, porque era uma operação contra a tendência, mas existia uma possibilidade muito grande de retorno até as médias móveis, devido aos padrões de candle. Eu disse no dia, ficou bem claro, que era uma possibilidade de operação devido aos padrões de candle. E a gente não opera só para o padrão de candle, mas estava muito bonito, tinha um afastamento grande das médias do semanal, o martelo, que é a figura do martelo aqui também muito bonita, beleza, chegando nas médias móveis agora, e nos dando o ganho três vezes maior que o risco que nós corremos, ok? Essa é a condição nesse exato momento, ok? Então, claro, realização parcial de lucro na operação, colocar dinheiro no bolso, e de repente o papel continuar subindo, ganhar ainda mais com a mesma operação. Porém, agora há pouquinho, pessoal, surgiu uma pergunta aqui no Facebook. O que você acha? Devemos ficar otimistas ou devemos tomar cuidado com essa alta forte em apenas dois dias? Pessoal, observe que em todas as operações que nós entramos nesses últimos dias, é hora já de colocar dinheiro no bolso, ou seja, de vender. Então, se já é hora de começar a pensar em vender, se eu pensar assim, boas pessoas, a grande parte do mercado pensar assim também, o mercado tende a sentir dificuldade para continuar subindo, por quê? Força vendedora, lei da oferta e demanda. Então, prestem atenção nisso aí, querendo ou não, já é o momento de quem comprou aqui embaixo, assim como nós, deixar o time, tirar o time de campo, ok? Por quê? Lucro, colocar dinheiro no bolso. Poxa, Petrobras mesmo na semana subiu aí 13%, colocar dinheiro no bolso. Então, tomem cuidado, porque assim, as pessoas só ficam otimistas depois que o movimento já aconteceu. E depois que o movimento já aconteceu, muitas vezes já é hora de tirar o time de campo, como nós já podemos fazer em Petrobras, outras operações como BRFS3, também operação vista lá no nosso conto diário, operação feita por nós, nossa compra aqui embaixo, ok? Também gráfico semanal bonito, em região de média móvel. Vejam que o papel já está nos dando seis, quase sete vezes o risco que nós corremos aqui. Também temos outras operações que estão andando. Agora o pessoal fica animado, poxa, o negócio está subindo. Mas agora, em várias operações, em vários papéis que já chegaram ao nosso objetivo, já estamos tirando o nosso time de campo. Então, fique esperto. Claro que agora as notícias, a mídia vai falar, dois dias de forte e alto, e Bovespa mesmo, se a gente dá uma olhada aqui, nós tivemos aí dois pregões de alta, a semana também. Vamos olhar aqui agora o gráfico diário, dá uma olhadinha no gráfico diário. Então, observe aqui, que foram, por enquanto, está sendo aí dois dias de fortes, altas. Ah, agora eu me animei, acho que agora é hora de entrar. Tomem cuidado, porque realizações parciais já começamos a fazer, pelo menos nós aqui da Equipe Trader, tá bom? Então, essa é a nossa dica. Tente se animar, pessoal, quando o mercado está em região de suporte. Normalmente, quando ele está em região de suporte, ele está caindo. Então, fiquemos atentos às mudanças no sentido, na direção do mercado. Eu sei que é mais difícil, porque as pessoas têm um certo medo, está caindo, está caindo, vou comprar, o negócio está caindo, meu Deus, será que vai dar tudo errado? Mas fiquem atentos aos sinais de reversão, porque é ali, teoricamente, que a gente deve pegar. Depois que já subiu, aí a festa já foi, de repente você quer entrar na festa no final dela, imagina o que pode sobrar para você. Então, tem que entrar no início da festa, para que você possa colher bons frutos, tá bom? Um abraço a todos vocês, me coloco à disposição. O nosso e-mail é atendimento.com.br Lembrando, mais uma vez, você pode participar do nosso encontro diário, que acontece todos os dias, 17h30, é gratuito. A nossa corretora parceira também, Corretora Rico. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.